Música Olá, uma tecnologia simples para armazenar a água da chuva, são as cisternas, que tem ajudado milhões de famílias a conviver com a seca. Para falar sobre o assunto, convidamos Arnoldo de Campos, ele é secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, secretário, tecnologia simples, de baixo custo e ainda produzida aqui no Brasil, são inúmeras as vantagens? Com certeza. Nós conseguimos resolver um problema estrutural, civilizatório, trazendo pessoas para uma atualidade de acesso regular à água, com uma tecnologia que é feita pela própria comunidade, ela aprende a fazer e também aprende a gerir depois essa água. Então ela é realmente uma grande vantagem, reduz doenças, melhora a qualidade de vida, sobra mais tempo para a família, principalmente as mulheres, que não tem mais que se deslocar, grandes distâncias para buscar água, né? Em alguns casos, 3, 4 horas por dia, você imagina o que significa isso ao longo do ano, o tempo perdido, que pode ser para trabalhar, para estudar, para se dedicar a si própria, a gerar renda, tudo isso são ganhos muito importantes para a família. E qual é a capacidade de armazenagem de uma cisterna? Depende da região, no caso do Nordeste, onde nós temos um número maior de equipamentos instalados, é 16 mil litros. E para uma família normal, de uma média de 4, 5 pessoas, esses 16 mil litros podem durar até 8 meses, que é justamente o período normal de uma seca, quando ela é normal. Esse ciclo, a família consegue ter a água regular para o consumo diário, para cozinhar, para fazer higiene pessoal, enfim, as necessidades básicas. É uma água de boa qualidade, ela precisa de algum tipo de tratamento? Como é que é isso? É uma água de boa qualidade, ela é captada da chuva, tem todo um cuidado para fazer essa captação inicial e também há um tratamento, as famílias são orientadas a utilizar, existe uma pastilha de hipoclorito que é utilizada no tratamento dessa água, de forma que ela fica muito semelhante àquela água que é utilizada pela rede de distribuição. Agora, essa tecnologia de armazenagem de água também serve, por exemplo, para a produção, para alimentar os animais? Exatamente. Hoje o programa de cisternas oferece várias soluções, diferentes tipos de equipamento de armazenamento de água e no Nordeste nós estamos trabalhando hoje 10 tecnologias de armazenamento de água para a produção, para a criação de pequenos animais, para as hortas, para que aquela família possa cultivar para o seu sustento e também para a geração de renda. Hoje nós temos as primeiras gerações convivendo com a água no semiárido, foram às vezes 20, 30 gerações vivendo sempre com o ciclo da seca, tendo que sobreviver com aquela situação e hoje tem um estoque de água que permite atravessar o período da seca seguindo com a produção. Isso é muito importante, aumenta a segurança alimentar, aumenta a oferta de alimentos e alimentos de boa qualidade porque os sistemas são agroecológicos. Mais de 100 mil novos produtores de alimentos agroecológicos nos últimos anos foram preparados e agora tem equipamentos para armazenar água e estão produzindo. Bom, a cisterna é um tipo de tecnologia social, existem outros exemplos? Existem. Por exemplo, na região norte nós estamos implantando nas reservas extrativistas uma tecnologia social diferente da cisterna do semiárido. Lá o problema não é a falta de água, você tem alguns ciclos sem chuva, são pequenos, o problema é a qualidade da água. É você captar água, uma água limpa, tratar essa água. Então hoje nós temos uma tecnologia apropriada que inclui inclusive o banheiro, você tem o banheiro com a pia, o vaso sanitário, você tem também uma cozinha onde você pode lavar a louça, preparar os alimentos. É uma tecnologia para aquela região também revolucionária porque tudo você dependia do rio. E na Amazônia tem a época da cheia e a época da seca, às vezes a água fica distante um quilômetro e na época da cheia ela está embaixo da sua casa. Então tudo isso se modifica com essa tecnologia, a água ela corre normalmente pelas torneiras como qualquer casa, por exemplo, na área urbana. E qual foi a resposta da população em relação a essa novidade? Ah, é um impacto muito grande na rotina da família. Não tem mais que lavar a roupa no rio, por exemplo, dar banho nas crianças na beira do rio, você está no meio da floresta, tem diversas situações perigosas, né? Muitas vezes você tem que andar por trechos longos de lama, de barro, acesso difícil, doenças, você muitas vezes joga os dejetos no mesmo lugar que você faz a captação da água. Então você imagina o impacto disso na saúde, principalmente das crianças, da rotina, a qualidade de vida da família melhora muito. Onde essas tecnologias sociais já chegaram? Hoje o semiárido, numa escala imensa, mais de um milhão de famílias, quatro milhões de pessoas aproximadamente, hoje tem o equipamento já em funcionamento, instalado e nós estamos abrindo uma nova frente agora na região norte do Brasil, na Amazônia, nas reservas extrativistas, nós vamos passar de 3 mil instalações até o final desse projeto que nós começamos agora recentemente e algumas experiências em outros estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos já também equipamentos sendo testados para aquelas próprias realidades, que são diferentes, as soluções não são as mesmas, cada bioma, cada regime de chuvas tem uma situação diferente. Esse processo de instalação ele demora quanto tempo? É simples? É fácil? É simples, fácil, é rápido, os equipamentos são construídos muito rapidamente porque são feitas as placas, por exemplo, no caso de cisternas de placas e você monta ela depois, então esse processo de instalação é muito rápido. No final do ano passado, por exemplo, nós estávamos instalando mais de mil cisternas por dia, o que é uma escala muito grande, né? Nós conseguimos realmente alcançar uma capacidade operacional e uma velocidade muito grande. Nessas novas regiões, a logística, por exemplo, na Amazônia é mais complexa. O acesso, né? Muitas vezes, pelo rio, né? E agora vamos experimentar as primeiras instalações na cidade de São Paulo. Está atravessando esse desafio enorme em relação à seca que eles estão vivendo lá. E há uma cooperação técnica, a experiência nordestina, ajudando São Paulo a enfrentar esse problema. Também há um ciclo de chuvas mais regular. Mesmo na seca mais drástica da cidade de São Paulo, chove mais do que no semiárido. Então, as soluções são ainda mais simples do que aquelas que são utilizadas no semiárido. E no caso da cidade de São Paulo, são os equipamentos públicos, as escolas, os postos de saúde, os hospitais, os primeiros a receber essa tecnologia desenvolvida lá no Nordeste brasileiro. Bom, como é que é o trabalho do MDS nessa área? O MDS, ele é responsável, ele coordena o programa de cisternas, que é uma das frentes de trabalho do Água para Todos, que trabalha com desde transposição de bacias, grandes obras, canais, infraestrutura hídrica, até o programa de cisternas. O MDS, então, ele coordena, ele gerencia a execução, ele financia, ele tem recursos orçamentais e financia a instalação desse equipamento, estabelece as parcerias, as metas, faz o planejamento, dialoga com a sociedade, com os movimentos sociais, com as entidades, com os governos estaduais, com as prefeituras, para definir a estratégia operacional de execução desse programa. Que balanço é possível fazer até agora? Olha, é um resultado muito positivo. Nós conseguimos melhorar a capacidade de convivência com a seca no semiárido de uma forma impressionante. Nós temos agora o quarto ano de seca. A seca não acabou no Nordeste. Parece que o problema é só em São Paulo, não é. Nós ainda temos uma região do Nordeste que a chuva, infelizmente, não chegou pelo quarto ano consecutivo. E nós não temos nenhum caso de criança que morreu por desnutrição. Nós não temos nenhuma situação de abandono do campo, aquelas nervas de pessoas deixando suas cidades em busca de trabalho, desesperadas. Não existe essa situação mais. Há uma dignidade muito grande no Nordeste, principalmente no interior. E isso, as cisternas tiveram um papel fundamental. Porque trouxeram dignidade. Mesmo quando a chuva não vem, o carro pipa, em vez de encher uma lata d'água, um recipiente de pequeno volume, você abastece uma cisterna e três, quatro meses depois você retorna. Então, isso realmente mudou muito a realidade. Tem um resultado muito positivo. E agora essa experiência está indo para a região Norte, na Amazônia, onde também ainda tem muita gente sofrendo por falta de água potável. Por mais absurdo que pareça, isso é uma realidade no Brasil que está começando também a ser enfrentada e deve ter um fim muito em breve também naquela região. Bom, e o foco então é convivência, não é o combate, não é o enfrentamento. É a convivência então com essa dificuldade. Mesmo nos regimes mais duros de falta de chuva, como é o caso do CMA, do brasileiro, que tem uma população enorme, são quase 30 milhões de pessoas que vivem nesse ambiente, não tem o que fazer contra isso. O ciclo vai ocorrer todos os anos. Então chove, existe a água, só que ela vinha e ia embora. Agora você está se preparando para reservar essa água para aquele momento em que ela não virá, que a chuva não virá. E isso está sendo feito em uma escala muito grande e hoje a região é uma referência. Hoje todos olham o que foi feito lá, por que o quarto ano de seca, e há um otimismo naquela região, um dinamismo econômico, agora avançando para as tecnologias de água para a produção, ou seja, nós vamos gerar riqueza, mesmo na seca, o que era um drama para a região. A produção agrícola parava quando não chovia. Então isso tudo está servindo de exemplo para outras regiões. O Brasil realmente vai ter que enfrentar esse desafio de ser o país com a maior quantidade de alga doce do planeta, mas que vai ter que aprender a lidar com isso. O caso de São Paulo é emblemático, é uma cidade sobre rios. Os rios passam por baixo das principais avenidas, só que são rios poluídos. Então nós vamos ter que aprender a lidar, a gerir melhor a água, economizar também a população, a indústria, a agricultura. Todos agora vão ter que enfrentar esse desafio que veio para ficar. O Brasil não tem mais como deixar o tempo passar sem enfrentar isso. Bom, o Brasil pode ser referência nessa área das tecnologias sociais, enfim, a gente pode exportar aí essa tecnologia para outros países que vivem aí uma situação semelhante à nossa? Com certeza. Nós temos diversos países no mundo, aqui na América Latina, na África, na Ásia, que têm situações semelhantes, regiões que chovem em um determinado período, não chovem em outro, populações pobres dispersas no território, população rural ainda é importante em vários países, as nossas tecnologias, por serem de baixo custo. São muito de fácil apropriação pelas famílias. Elas aprendem a construir, reparar e gerir a água. Então constroem o equipamento, se habilitam a construir novos, aquele conhecimento fica na comunidade e aprendem a lidar com esse recurso que é a água. Isso é de fácil compreensão, de fácil transmissão, e a cooperação técnica do Brasil já começou. Vários países hoje cooperam com o Brasil e utilizam o nosso conhecimento para ajudar a solucionar os seus problemas. Bom, para a gente encerrar, como ter acesso às cisternas, quantas famílias já foram beneficiadas até agora e quem ainda não foi, o que deve fazer para ter acesso às cisternas? Na região do CMA, onde esse problema é mais grave, a nossa meta é assegurar que todos na área rural tenham equipamento ou abastecimento de água regular garantido. Então nós já estamos na fase da busca ativa, nós cumprimos todas as nossas metas em 2014 e agora nós vamos buscar aqueles que não foram atendidos. Os municípios têm comitê, então procure o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o Sindicato de Trabalhadores, a sua cooperativa, a Instituição de Assistência Técnica, a Prefeitura, todos podem ajudar você que ainda não tem equipamento a encontrar o caminho para acessá-lo. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, outras informações então na página do MDS e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.